Senta aí, vamos trocar uma ideia Nosso amor não precisa de plateia Mas achei por bem te trazer aqui Pra mesa desse bar, beber um pouco, nos divertir Alguns amigos e parentes vão dar parabéns pra gente E aquela canção da nossa história Vou pedir pro garçom tocar agora Foi a cerveja que brindou nosso amor Nesse mesmo bar a gente selou Nosso primeiro encontro e o primeiro beijo Meu melhor presente agora é seu olhar Te fiz essa surpresa pra comemorar Hoje um ano de nós dois De amor e desejo Hoje um ano de nós dois De amor e desejo